Boa noite, qual que é o tamanho do prejuízo desse empate aí no finalzinho do Oeste para as pretensões do Botafogo nesse troféu interior? Boa noite, eu não avalio como prejuízo. O Oeste foi um dos que brigou direto pela classificação, o time bem montado. Nós infelizmente tivemos um desfalque, não é desculpa, não é desculpa, mas eu sou muito realista no que eu trabalho. Nós perdemos a velocidade do time, o Eric, como o Santos fez durante o jogo, arrastava, era um time valente, do meio para frente. Nós fizemos os gols e nós perdemos o Eric no intervalo do jogo com o cansaço do Bruno Jacen também quanto o Botafogo. Não recuperou dessas 48 horas, então nós perdemos totalmente a velocidade. Fizemos o gol, saímos na frente, num jogo equilibrado, ambas equipes, não tinha chances claras. Deu para ver assim que foi visível o desgaste das duas equipes, o cansaço aparecia em alguns momentos. Nós jogamos, não é desculpa, nós jogamos sete horas da noite com o Santos e hoje cinco da tarde. Alguns jogadores não foram ver o bestiário tomaram deitados, exaustos, maravilhizando pelo que eles apresentaram, porque eu entendo bem que o meu futebol, nós somos seres humanos, é acertar de tantas maneiras. E não damos um detalhe, tomamos um último minuto. Acontece. Agora, temos grandes chances de chegar para mim e conseguir dar o resultado que nos dá a classificação. Cavalo, boa noite. O que você falasse ou explicasse para nós as suas instituições, especificamente a do Felipe Saraiva entrar no Pimentinha? Que até alguns torcedores não gostaram, a grande maioria reclamou um pouquinho, porque o Felipe Saraiva estava fazendo uma boa partida. Qual foi a sua intenção e o que você escolheu o Saraiva sair naquele momento para entrar no Pimentinha? Vou voltar na primeira, no intervalo do jogo, já o desgaste era visível. O Bruno José não deu mais. O Saraiva, se vocês analisarem quando nós fomos fazer as duas mudanças contra o Botafogo, ele pediu para sair. O Saraiva pediu para o segundo final sem picar, porque naquela voltada tinha sentido e o Bruno José também. Daí nós colocamos dois jogadores. O Eduardo, contra o Botafogo, contra o Botafogo, contra o Santos, e não lembro quem foi na outra troca. Então, o desgaste, o Saraiva também é visível. E tentou, todos os meninos, jogando muito bem, progando as linhas, triunfando, chocando o gol, criando. Mas, infelizmente, quando o atleta não consegue mais produzir, você tem que saber, o atleta está no meio, tem que saber que tem um outro jogo pela frente. E nós estamos ganhando o jogo. Então, a mudança foi simplesmente, é assim, o Pimentinha é o Pimentinha. Pimentinha, ele entra e faz as jogadas agudas. Nós sabemos que ele tem esse futebol de desequilíbrio. Ele entrou na mesma função, tem todas as melhores maneiras. Só que, pela boa variação do resto, não conseguimos fazer o segundo rumo. E aí, no final do jogo, não tomamos. Mas as mudanças foram por isso. Roberto, boa noite. Nas entrevistas com o próprio Nailer, com o Clíder, Lombos também destacaram esse cansaço, dizendo que a equipe se desgastou muito. Talvez até por isso, até ter tomado o gol no finalzinho da partida, estava todo mundo no limite. Você acha que esse foi o fator fundamental, o Paulo Lombos ter conseguido ampliar a vantagem de 1 a 0, já que o pessoal ficou muito cedo. Se fizesse 2 a 0, com certeza poderia matar a partida? Se você consegue fazer 2, é normal. É tudo de todos nós queríamos, como foi com o Santos. Mas, como eu digo, do outro lado tem o Oester, marcando forte, buscando as melhores jogadas. O Oester perdeu também com o Mércio, com o Lombos, são dois jogadores de velocidade. O Lombos é um meia que desequilíbrio. Então, também tem o desfalque. E eu estou falando do adversário do Eric, que eu estou amedrando, porque se você vai jogar numa equipe, você faz 1 a 0, você tem a proposta de contra-ataque, você tem que ter jogador de velocidade. Quando você não tem esse velocista, atrapalha um pouco. Mas o cansaço, o primo visível dentro do vestiário, agora Byron e Diney, os jogadores de marcação, o Willian, fazendo o jogo dos dois joelhos, o Byron muito desgastado, porque eles veem uma sequência de jogadores decisivos e o fator psicológico de queda de rebaixamento, o medo de cair, a pressão que existiu na semana, atrapalha o governo, então desgaste para ele. Hoje, nós entramos em campo, não foi aquele mesmo Botafogo, então foi o Bolsonaro dos Santos. Foi visível, por quê? Não é que eles não querem dinheiro, eles querem, mas a perna às vezes não ajuda. Aqui, o Bolsonaro sempre manda a mensagem, mas o corpo não está correspondendo. Então, eu tenho que aceitar isso. Por isso que parei, nós somos humanos, não é problema. E não é desculpa. Então, desgaste realmente foi muito grande, mas parabenizei o jogo de todos eles, porque desde aqui que eu cheguei, eles estão lutando, estão buscando o seu melhor, e é normal, o governo não está certo, como eu já tenho. Mas eu não posso falar que foi mal para o empate, nesse momento campeão, também não é ruim. que foi mal para o empate. Amalo, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a ausência do Lairro Luiz, se você mudou o tipo, o esquema tático pela ausência dele, começou com o Teresagueras, diferente com o Santos, e falasse também da ausência do Lairro Bruno. Ele entrou no jogo contra o Santos, deu o passo para gol, enfim, todo mundo imaginou que ele pudesse até jogar ou começar, ele está pronto, passou a partida, qual temperatura vai ficar de fora? O Henrique, como diz a formação, nós perdemos muito, você perde a velocidade, o jogador de força e velocidade. Então, perdemos sua mente com o Henrique. Se vocês analisarem a formação, metam no estilo esquema tático, eu cheguei com o de Buritis, com esse tipo de jogo, analise o mesmo do meu jogo, veja o Ponte Preta, veja o Minasol, veja agora o Brantino, agora o primeiro contra o Ponte Santos, jogou o Ednei, jogou o Brilho, jogou o Naila, jogou, é que a hora que não dá certo, ele começa a dever achar um culpado, um culpado, do Ponteiro, é o melhor culpado, nesse campeonato, e nós vamos até o final lutando por esse tipo que nós queremos estar. Bom, Roberto, depois de muita dificuldade na primeira fase do Campeonato Paulista, quatro jogos de inseguridade, uma vitória do Bragantino, um empate do Mirassol, uma vitória goleada contra o Santos, e agora mais um empate contra a equipe do Oeste. Agora chega mais uma decisão para você, e agora uma decisão para seguir na competição contra o Oeste. É ver o regulamento também, o empate não beneficia ninguém, vai para as decisões das Bernardades Massas, como você já encara esse jogo de bola? Eu encaro porque eu sou muito detalhista, e depois quando cheguei, nós estávamos no trânsito da primeira vitória, no comando, depois de nós vermos, o Bragantino foi fatal, para continuar vivo na competição. A decisão foi contra o Santos, mantivemos a equipe da primeira, a primeira vitória do Campeonato Paulista, um pai da caridade. O que eu quero falar para vocês, hoje é 4-1-1, mas com certeza tem coisas bem desguardadas ainda, que vai acontecer, que nós não ganhamos nem o jogo fora. E é uma decisão. O que sabe que nós sobramos com o título lá fora? É uma mata-mata, é um título no título. Então nós temos chances sim, o plantel já entendeu, eu compro cheio de coisa após o jogo, eu não deixo passar a grana, tudo o que tem acontecido, e parabenizei. Então nós vamos recuperar essas partidas agora, porque na quarta-feira, 4-1-1, temos um decisivo. E como nós não temos, desde o ano ainda, no Paulista, nenhuma partida fora, nós vamos fazer de tudo para conseguir essa primeira vitória, então é uma situação que é muito importante para nós. Carvalho, claro que o objetivo é o título anterior, a premiação, o que ela faz com o Brasil, mas já passa pela sua cabeça uma formação para o Campeonato Brasileiro da CRP, algumas peças que você precisa, que você imagina, você já está analisando isso também, nesses jogos agora, da torcida anterior? Não, nós tínhamos, na verdade, a gente estava falando pessoalmente, mas na Paulista, a permanência. Isso aconteceu. No meu ponto de vista, eu fiquei surpreso, mas eu achei que a federação, envolvendo esses jogos já em cima, é muito desgaste para todos, então nós tínhamos uma problemação de tentar aplicar uma pausa, a conquista dessa permanência na primeira divisão do Paulista, e conversado, quando eu quero, quando nós temos aqui, o jogo dos Botafogo Santos, já era mais de meia-noite, quinta-feira, e foi marcado o jogo, sexta, nós fizemos uma recuperação do jogador, estava hoje ou não, entendeu? Agora tem um pouquinho mais, que é domingo, segunda, terça e quarta-feira, com certeza, nós vamos ter um rendimento físico, melhor, porque esses atletas não estão melhor recuperados, mas não falamos nada ainda desse ADB do brasileiro, porque no momento nós temos que analisar o bom listão. Cavalo, independente de que a gente tenha falado nada com a diretoria, mas a sua avaliação desse elenco atual, o Campeonato do Serviço se conhece bem, é longo, precisa ter elenco para rodar durante a competição, atualmente esse time ainda precisa de muito para aguentar o nosso ADB, você vê essa matéria também? Com certeza, todos os times do campeonato paulista, cá, 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 cá e vence, todos vão buscar a área, e a área da região não vão buscar reforços, não temos dúvida, o campeonato brasileiro, a B e a SLA, você tem que ter um pantel acima de 30 jogadores, principalmente a SLAB, que joga terça, sexta, viaja, logística, então isso, você tem que ter um pantel adequado para aguentar esse time de campeonato, é lógico que a gente pense, mas no momento, agora, eu, o contrador do Botafogo, estamos analisando um do João Twizzes e um do outro Westen, lá em Barulim, para conseguirmos usar uma classificação que ainda vai, você observa, você vai olhar para o time do Lucas Veney. Voltando a falar então dessa decisão, vocês, desde que chegou, você teve problemas ali na lateral direita, você teve aqui que pôr o Bruno José ali improvisado, depois o Ednei, às vezes com terceiros daquilo, às vezes jogando na própria lateral mesmo, e o Lucas Veney se coloca, disse que já está em condições, você, se tiver em condições, o Lucas Veney já pode aparecer como lateral direito colocando o jogador de ofício, como que está a situação da impressão desse atleta? Estão passando por transição, estão treinando, inclusive eu já falei com o Maicon do vestiário, o Maicon também já está passando por uma parte física mais adequada, vai precisar para trabalhar com bola, só que amanhã treino, a leve, segunda-feira, como é que você leva o jogador para o lugar? Se quer ter um trabalho tático, coletivo, para ver como está a sua performance, eu posso levar o jogador em um mês, 15 minutos, sentir, e aí nós perdemos como nós mesmo, então vai se analisar, vai se conversar com toda a equipe médica, a equipe da equipe médica, então a dúvida nós vamos precisar não. E só para finalizar da minha parte, o meu colega perguntou, o Wellington Bruno, demorou muito para voltar quando voltou da primeira vez, sentiu no primeiro jogo, voltou no departamento médico, ficou uma boa nas quatro, cinco rodadas aí também fora, voltou muito bem contra o Santos, inclusive o passe que ele deu no quarto gol foi muito, foi demonstrando o seu potencial e sentiu de novo. O que acontece com esse atleta? Tudo que você sabe, com o Cavalá? Então, o jogador que nós estávamos preparando, inclusive, o jogo de hoje, pelo menos meio tempo para pegar ritmo no pai, talvez do Natsu, porque o Natsu, se vocês analisarem o futebol do Natsu, o coqueiro está correndo, você te dando, chega uma hora que ele tem um desgaste, você tem que entender o atleta está precisando dar um descanso, mas no momento na posição ele não tem uma característica, o Renato foge um pouquinho do Natsu, então o Elick era uma proposta que a gente jogava em tempo, só o que o que fiz dentro é outro, o aquecimento do nosso corpo que fiz no banque, eu senti um paté para realizar o banque nesse momento, que o trabalho tem que ter muito bom porque o time está correndo dentro das nossas condições que precisamos. Roberto, enquanto o Bruno Moraes, qual que é a situação dele? Ele não apareceu no banco de reservas, também tem o jogador Denilson, que teve uma virose. O Denilson ficou fora da nossa virose, que se mesmo colocou, o Bruno já estava marcado no equipe médica um problema de jogo, foi fazer seu tratamento, e como o seu ganador conheceu o estado do banco. O Cavalo, além desse desgaste que você diz aí que a gente percebe alguns momentos que tem sido, que foi televisivo no jogo de hoje, há limitação técnica também? Esse time talvez está chegando no máximo que ele pode apresentar, chegou nesse máximo, eu acho que esticou até o máximo? Não, eu não vejo assim, não. Tem qualidade técnica, alguns setores do campo, vamos lá. se você analisar hoje, o treinamento do Leonan foi sempre assim o da média. Hoje o jogo é normal, o Atlético sentir um pouco, é ritmo, eu tomei a primeira partida que ele jogou e o Pará estava trocando. Olha a diferença do Pará com a velocidade, ritmo de jogo e bem com o estado, né? Aí tu tem o Bruno também do outro lado puxando contra o Santos. Hoje não deve, então hoje teve uma dificuldade, o Leonan foi bem no jogo, sim, mas com certeza ele vai agredir mais se houver sequência de jogos. Isso chama-se, o Atlético tem que ter ritmo de jogo, jogar 1, 2, 3, 4, 5, partindo em seguida, para ele conseguir ter mais confiança, um passo menor, um posicionamento mais adequado, tudo isso, mas é um exemplo que eu estou para preparar realmente quando eu escrevi o jogo, ele era mais rápido. Hoje tivemos um pouquinho de dificuldade, mas porém, dentro do Bruno nosso querido, o estado de bom tamanho.